Opa! Johnny aqui. Veja lá, Brasil. Eu havia prometido fazer um vídeo explicando como o abismo de Neo 2 funciona e hoje eu tô aqui pra mostrar isso pra vocês, tá? Vamos lá. Como que o abismo funciona em Neo 2? Caso você não saiba, pra ter acesso ao abismo aqui em Neo 2, você precisa ter comprado a última DLC e ter finalizado o caminho dos sábios, tá? É só dessa forma que o abismo vai estar disponível aqui pra você, beleza? Então essa é a primeira informação que você precisa saber. Agora eu vou lá no abismo, eu vou entrar pra que vocês vejam as novidades que nós temos aqui no abismo e como esse abismo funciona aqui em Neo 2, tá? Como vocês podem ver, eu tô bem devagar aqui no jogo, só fiz 28 andares até o momento. Então eu vou entrar aqui no andar 1 só pra gente ter uma noção e explicar melhor como tudo isso funciona. Muito bem, meus amigos. Então sempre que vocês entrarem no abismo, vocês já vão dar de cara aqui com o Interim, tá? É a nossa sala de preparo aqui para a entrada do Crisol. Então a gente sempre tem um santuário aqui e esse carinha vendendo algumas coisas bem interessantes pra gente que eu quero mostrar aqui pra vocês, tá? Todos esses itens aqui vocês vão conseguir comprar com o Lápis Lazuli, tá? Então esses Lápis Lazuli vocês vão adquirir através dos inimigos ali do Crisol, tá? Seja de inimigos fortes ou também de chefes lá do abismo, tá? Do Crisol. De vez em quando os mobs normais dropam Lápis Lazuli, tá? Mas é com uma frequência bem menor. Então aqui nós temos algumas coisas interessantes. Por exemplo, esse primeiro aqui, ó, o modificador de valor mais de espólio. Se vocês uparem esse nível aqui, vocês vão receber equipamentos cada vez melhores, tá? De nível... não melhores, mas de níveis mais altos, tá? Então é só upando esse item aqui que vocês vão conseguir equipamentos aí de valor mais acima do que vocês estão no momento, tá? Então, por exemplo, se você colocar aqui no 60, talvez pode ser que caia equipamentos de mais 98, mais 99, tá? Eu sei que tem um amigo que tá com mais 30 aqui e tá caindo já equipamentos de mais 70. Então, muito provavelmente no 60 vai cair equipamentos de mais 98, mais 99 pra vocês, tá? Então esse primeiro serve pra aumentar o valor mais do nível dos seus equipamentos. Então serve pra amuleto, serve pra armas de longo alcance, serve pra armas melee, tudo isso, tá? Esses três aqui são as bênçãos, né? Que a gente coleta aqui dentro do crisol. No caso, os codaminhas que a gente recupera lá dentro do abismo, tá? Cada codaminha representa uma bênção dessa. Então isso serve pra poder potencializar esses efeitos benéficos que nós temos aqui dentro do abismo, tá? Limite de pomada espectral, potência de pomada espectral, frequência de espólio etéreo e frequência de espólio nível de item superior. Os mais importantes que eu realmente recomendo aqui pra vocês, é darem preferência aí de início, tá? É a frequência de espólio etéreo, frequência de espólio nível de item superior e o modificador de item de espólio, tá? Eu recomendo muito que vocês, pelo menos aí, coloquem no máximo, tá? Primeiro o modificador de valor de espólio, tá? Pra gente conseguir equipamentos melhores e depois vão pegando aí frequência de espólio etéreo, frequência de espólio de nível superior. E aí, vocês que escolhem, tá? Mas eu, preferencialmente, eu vou upar aqui o modificador de valor mais primeiro. Então, esse vendedor funciona dessa forma, tá? Espero que tenha ficado bem claro. E aí, no caso do NEO2, meus nobres, é obrigatório vocês entrarem no mapa, tá? Pra conseguir ter acesso lá ao abismo. No NEO1, a gente podia entrar direto na sala dos chefes. Aqui no NEO2, não. Vocês precisam entrar no mapa selecionado, tá? Pra coletar pelo menos um, dois Kodamas, tá? Vocês podem ver, ó, que nós temos ali quatro efeitos benéficos, tá? Força em comum, defesa em comum, misericórdia em comum e ajuda em comum. Cada efeito benéfico desse representa um Kodaminha lá dentro do Crisol, tá? Então, a gente precisa, obrigatoriamente, coletar pelo menos um desses Kodaminhas pra ter acesso ao chefe do Crisol, tá? Então, vou lá. Vamos entrar no mapa aqui que eu vou mostrar pra vocês como que o mapa funciona também. Então, meus amigos, como eu falei, é obrigatório você entrar no mapa pra coletar pelo menos um, dois Kodaminhas que estão disponíveis aqui no mapa, tá? Pra ter acesso ao Crisol. Pessoal, vocês podem observar que nós temos aqui, ó, quatro pontos, né? Quatro pontos branquinhos aqui, né? Pelo mapa. E cada ponto desse representa um Kodaminha com uma benção dessa daqui. Infelizmente, não dá pra gente saber qual desses quatro pontos aqui vai representar cada uma dessas bençãos, tá? Então, tem que ser na sorte. Por bem ou por mal, esses mapas se repetem, tá? Com o passar aí do abismo, tá? Com o passar dos andares. Esses mapas se repetem exatamente com a mesma localização dos Kodamas. Então, pode ser aí que você acabe gravando onde fica cada Kodama aqui da benção que você quer no mapa, tá? Então, eu vou pegar aqui um Kodaminha, só pra mostrar pra vocês. Eu vou andar aqui na... Com o meu... com a minha furtividade aqui. Só pra mostrar pra vocês onde que ficam esses Kodaminhas, tá? E como que vocês vão conseguir pegar. Então, vocês podem ir fazer... Se vocês não quiserem ir derrotando os inimigos pelo mapa, vocês podem fazer exatamente isso que eu fiz aqui agora, tá? Pra ficar mais rápido e mais dinâmico o farming do abismo, a passagem dos andares do abismo, né? Vocês podem só coletar o Kodama e já derrotar o chefe e ir prosseguindo os andares. Porém, eu não recomendo, meus amigos, porque cada mapa desse aqui tem inimigos que dropam equipamentos muito bons, cara. Então, vale a pena, às vezes, você coletar pelo menos aí dois Kodaminhas e ir direto lá pra abismo, mas farmar um pouquinho dentro do mapa pra você conseguir coletar bons equipamentos, tá? Então, a partir daqui, eu sei que esse chapeuzinho, vocês podem observar que ele tem uma cor. O chapeuzinho dele tem uma cor. Então, vai representar, no caso, a ajuda em comum, que é o último ali, tá? Então, é meio cinza, meio branco, um cinza claro ali. Dá pra saber, mais ou menos, a cor do chapeuzinho ali, da benção que você tá precisando, tá? Então, a partir daqui, eu já posso entrar no Crisol, se eu quiser. Eu já vou ter acesso lá ao chefe do abismo, tá? Mas eu quero mostrar algumas coisas mais interessantes pra vocês aqui dentro antes e depois eu vou entrar lá direto no Crisol pra poder mostrar pra vocês, tá? Já que eu tô aqui no abismo, eu quero explicar uma coisa muito interessante pra vocês que vai ajudar aí, com certeza, a dropar a graça que você precisa pra forjar as suas builds, tá? É o seguinte, meus nobres, cada andar do abismo dropa um conjunto de graças específicas, tá? Eu não descobri isso, isso já existia no Nyon 1, tá? E eu utilizava esse método aqui pra poder corromper lá os meus equipamentos e pegar a graça que eu queria no Nyon 1. E no Nyon 2 não é diferente, não tem como a gente corromper aqui, mas dá pra gente conseguir farmar as graças específicas aí por cada andar do abismo, beleza? Então vamos lá. Funciona da seguinte forma, você vai pegar o andar que você tá, o número do andar que você tá e vai dividir por 3, tá? Então nós temos 3 opções nessa situação. A divisão pode resultar em um número inteiro, certo? Então, se resultar em um número inteiro, nós vamos ter um conjunto determinado ali de graças que vai dropar nesse andar. Se resultar numa dízima periódica de 3, ou seja, uma sequência de vários 3, tá? 3, 3, 3, 3, 3, 3, a gente vai conseguir farmar mais um determinado conjunto de graça nesse andar. Se resultar numa sequência de 6, numa dízima periódica de 6, também nós vamos ter mais um grupo específico de graças, tá? Nesse andar. Então, meus nobres, é basicamente o seguinte, tá? No andar que resultar em número inteiro, tá? Nós vamos conseguir aqui as graças de Saru Tahiko, Okuninushi, Tsukuyomi, Takemikazuchi, Suzano e Futsunushi. No meu caso, eu tô no andar 1, tá? Então eu sei que dá uma sequência. Se eu dividir 1 por 3, vai dar uma dízima periódica de 3. Então, nesse andar que eu tô aqui, eu vou conseguir as graças de Zanagi, Amnozumi, Akala, Omoikane, Takeminakata e Kagutsushi, tá? Então, é certo no andar 1, ou em qualquer andar que tenha uma dízima periódica de 3, cair exatamente essas graças que eu acabei de falar pra vocês. Se resultar numa sequência ali de 6, né? Numa dízima periódica de 6, vai cair a graça de Niniji, Marice, Izanami, Magatsuri e Amaterasu. Meus nobres, podem confiar, caem exatamente essas graças que eu tô falando aqui por cada andar do abismo, tá? Então é dessa forma que eu tenho farmado aí as graças pros meus equipamentos, pras minhas builds, pra poder eu conseguir jogar aí pra vocês, beleza? Espero que tenha ficado bem claro. Eu vou deixar na descrição do vídeo exatamente tudo isso que eu falei aqui agora, tá? É um texto aí informando onde cai, ou até mesmo um texto mais explicativo aí pra vocês, pra que vocês entendam, tá? Então, eu vou deixar na descrição do vídeo exatamente onde que cai cada graça na divisão dos andares. Espero que tenha ficado bem claro, beleza? Outra dica que eu quero passar pra vocês, meus nobres, é que explorem realmente, tá? O mapa pra que vocês consigam bons itens. No caso, esses inimigos que vocês estão vendo ali, ó, esses inimigos roxos aí que vocês encontram pelo mapa, eles dropam bastante itens bons, cara. Então vale a pena você buscar por esses inimigos aí pelo mapa e conseguir o farming de bons equipamentos com eles, tá? Inclusive, como eu falei, vocês vão conseguir as graças aí determinadas de acordo com cada andar do abismo, tá? Então eles dropam, inclusive, peças boas aí de amuletos, de armas de longo alcance. Então vale a pena farmar nesses inimigos. Outra coisa é procurem sempre corpinhos pelo mapa, tá? Porque esses corpinhos escondem amuletos pra gente dentro do jogo. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Eu já sei aqui um spot muito bom de farming, no caso desse mapa inicial aqui, tá? Do Andarum, que nós sempre vamos encontrar armas de longo alcance e amuletos, tá? Em determinados corpinhos aí, ou então caixinhas espalhadas pelo mapa, tá? Então vale a pena vocês darem aí uma buscada pelo mapa, farmar um pouquinho, pra tentar encontrar bons equipamentos aí espalhados pelo jogo, tá? Bom, meus amigos, já falei praticamente tudo relacionado ao abismo. Quero só passar algumas considerações finais pra vocês, tá? Que é pra quem já tá próximo de finalizar o abismo ou pra quem ainda não terminou o abismo, tá? Assim que você finalizar o andar 108 do abismo, vão ser liberados aí pra vocês cinco andares chamados aí de Profundezas do Abismo, tá? São cinco andares diários que vão mudando aí com o dia, tá? Então mudam, no caso, também os chefes desses andares. E dentro dessas Profundezas do Abismo nós vamos conseguir aí os melhores itens e também os melhores pergaminhos, tá? Então, inclusive, dentro da Profundeza do Abismo a gente vai conseguir aí o Pergaminho dos Malditos. Eu não tenho nenhum aqui pra mostrar pra vocês porque eu já falei que eu não terminei o abismo, tá? Mas esses pergaminhos dos Malditos são os melhores pergaminhos que nós temos aqui em Nioh 2 até o momento, tá? Vão ser pergaminhos aí de nível 750. Esses pergaminhos, eles vão ter efeitos especiais únicos, tá? Que nós não vamos encontrar aqui no caso dos pergaminhos do Nioh, dos Sábios e tudo mais. E aí, também, nas regras especiais nós vamos ter aí regras especiais únicas pra esses pergaminhos dos Malditos, tá? Pra quem já conseguiu, sabe que os efeitos especiais únicos que nós temos aí nós temos efeitos aí, no caso que aumentam muito o nosso dano, tá? Porém, aumentam muito também o nosso dano recebido. Temos aí efeitos especiais de ganho de Arita várias coisas, tá? No caso das regras especiais nós vamos poder também encontrar nesses pergaminhos dos Malditos regras especiais relacionadas à graça. Como assim, Johnny? Dá pra encontrar aqui graças específicas dentro desses pergaminhos, tá? dos pergaminhos dos Malditos. Então, se vocês encontrarem, por exemplo, aí pergaminhos dos Malditos aí com frequência de spolis e isanag, isso quer dizer que dentro desse pergaminho vai ser muito mais fácil de conseguir itens da graça de isanag. E aí pode ter Takeminakata, Suzano, de qualquer graça existente no Nioh 2 até o momento, tá? Então, fica muito mais fácil, por exemplo, o farming de equipamentos caso vocês tenham aí pergaminhos de graça específica, tá? Então, finalizando o andar 108, como eu falei, vão ter ali 5 andares iniciais, 5 andares diários, né? Chamados de Profundezas do Abismo. Dentro das Profundezas do Abismo vocês podem conseguir esses pergaminhos dos Malditos que são os melhores pergaminhos que nós temos aqui até o momento em Nioh 2. Inclusive, esses pergaminhos aqui nas regras podem vir também mais ganho de Anrita. E eu tenho aqui, por exemplo, amigos que pularam aí do nível 550 para o 750 só farmando aí em pouco tempo nesses pergaminhos aí dos Malditos com o ganho de Anrita a mais. Beleza? Então, meus nobres, é basicamente isso que eu queria passar para vocês relacionado ao Abismo, tá? Espero que tenha ficado bem claro todas as informações que eu passei aqui para vocês. Infelizmente, eu não tenho aqui os pergaminhos dos Malditos para poder mostrar para vocês. Não finalizei aqui com Andar 108 para mostrar aqui a profundeza do Abismo, mas que fique registrado aqui, tá? Para vocês essas informações. Espero que realmente todas essas informações ajudem vocês aí a entender um pouco mais como funciona o Abismo aqui de Nioh 2. E aí, com certeza, vocês finalizando o Abismo aí vocês vão conseguir ter acesso a tudo isso que eu falei aqui no vídeo. Beleza? Então, é isso por hoje. Um abraço e até o próximo vídeo.